Indicação número 11, barra 2015, excelentíssimo, senhor presidente Ednaldo Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o signatário do presidente vereador Marcelo de Oliveira, vem com devido respeito e acatamento dos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal que determine o setor competente da municipalidade que faça o serviço de tapas buracos no bairro Afonso Pena, principalmente na Avenida Cristóvão Colombo, pois a mesma está quase intransitável. Sala de sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 25 do mês de fevereiro de 2015. Legenda Adriana Zanotto